Olá pessoal, trazendo para você agora a grande final do Grand Prix Jazz Veja. Esse Grand Prix iniciou-se no ano passado, a cada mês tinha uma etapa, a cada mês tinham quatro etapas e o campeão de cada mês decidiria numa final valendo prêmios, que era um jogo de xadrez, um jogo de peças e um anapa, um tabuleiro. Como de acordo com essa questão aí da pandemia, dos correios, de tudo, combinamos que seria convertido no valor, o valor de 50 reais para o campeão somente. Então, as três etapas foram julho, agosto e setembro, os campeões o Jonathan, o Capivara e o Coca, o Jesus Coca, lá da Colômbia. Então, nessa final teremos um alagoano, um pernambucano e um colombiano. Um triangular, onde eles se enfrentarão em dois ritmos, 3 mais 2 e 3 mais 0, cada um jogando duas partidas e definindo assim ao final somatório e quem é o campeão. A primeira rodada, de 3 mais 2, teve os confrontos Jonathan e Coca, depois Capivara e Coca e por último Jonathan e Capivara. Então, vamos agora passar as partidas para vocês, sempre comentando alguma coisa e para você ver tudo o que aconteceu nessa final. Antes de mais nada, se inscreva no seu canal, no nosso canal, dê o seu joinha, siga-nos nas nossas redes sociais. Esse torneio teve um patrocínio, um apoio do Xadrez para Todos, do amigo Vinícius, lá de Minas Gerais e o apoio também do Tausker, o site Tausker, do nosso amigo Jonathan Magalhães. Certo, gente? Vamos lá. Primeira partida, Jonathan e o colombiano Coca. D4, o coca respondeu com G6, C4, bispo G7, cavalo C3, D6, indo para o Índia do Rei, cavalo F3, cavalo C6, H3, esse lance é um lance que está muito em moda, E6, não batendo, não rompendo logo em E5, E4. Essa posição já sai um pouco da Índia do Rei, praticamente totalmente sai da Índia do Rei, e se transforma numa defesa moderna, conhecida também como Pirc. Bispo D7, bispo E3, A6, dama D2, lembrando que essas partidas, nesse primeiro momento, são de 3 minutos mais 2 segundos, cavalo de G, E7, bispo H6, Jonathan aqui já tenta trocar logo esse bispo da casa G7, que é o bispo das negras, que defende o Roque, para ficar aquela debilidade nas casas negras, Roque, bispo G7, rei G7, bispo E2, né? F5, o plano ali de romper em F5, bem parecido com o que faz na Índia do Rei, Roque também, lembrando que nessa situação o rei negro está um pouco mais exposto, a branca domina um pouco as casas negras, mas assim, nenhuma vantagem ainda, que possa dizer que é uma vantagem decisiva, certo? F4, né? Ganhando espaço ali na ala do Rei. Torre de AD1. H6, D5, fechando o centro, ED5, ED5, e o cavalo volta para B8. Aqui, interessante essa posição. O cavalo volta para B8, né? A gente imagina que o bispo deva manobrar para F5 e o cavalo poder sair por D7. Vamos ver aqui a sequência. Cavalo D4, protegendo a casa ali, F5. Cavalo F5, né? Tendo aquela briga, né? Porque o preto precisa soltar suas peças, né? Ficou um pouco restringido, o cavalo ficou muito mal colocado ali. Tem que ser manobrado por D7 e buscar a casa C5. Eu acho que o plano do preto é tentar manobrar o cavalo por aqui e vir até a posição C5, que seria uma boa colocação para o seu cavalo, que está muito mal colocado ali. E esse lance, cavalo F5, né? Propõe que o branco tome e o bispo sai para F5, liberando a casa D7. Mas o Jonathan prefere tomar em F4, né? Deixou o cavalo, a dama ali no raio X para a torre de F8. G5, né? O Coca abandona totalmente o seu rei, né? Deixa o seu rei muito mais aberto ali, mas já tenta um ataque na dama, aproveitando a má posição da dama, né? Tem que haver uma compensação pela perda do peão. Dama D2, dama F6, cavalo F5, cheque, bispo F5, né? Enfim, liberando a casa D7 para o cavalo. Dama D4, né? O Jonathan já está ganhando o peão. Então já, 37, né? Já está querendo trocar as peças. Cavalo D7, dama F6, torre F6, bispo D3, o Jonathan já determina que está querendo ganhar mesmo, trocar tudo e ir para o final com o peão a mais. Bispo D3, troca, cavalo E5, né? Torre D4, tem que defender o peão de C4. Torre, dominando a coluna. Torre de A, F8. F3, defendendo o ponto F2. Torre F4, torre de FD1, né? Mantendo aquela pressão e tendo que defender o peão de C4. Cavalo C4, enfim, não teve defesa. Aqui, talvez o melhor lance para fosse trocar e defender com... Ele poderia ter trocado e, na medida que tomasse, poderia defender o peão com B3, né? Mas poderia estar no apuro e não viu essa possibilidade. Era uma ideia de defender o peão e jogar com o peão a mais, esse final. Mas, enfim, ele jogou torre D1, então o peão de C4 caiu do mesmo jeito. Cavalo E4, né? Sempre tentando ali um contra-jogo, já ameaçou o cavalo de C4. Cavalo E5. Será que aqui fosse interessante tomar o peão de B2? Mesmo devolvendo o peão lá, entrando na sétima, o coca preferiu jogar mais seguro e evitou essa complicação jogando o cavalo para E5. Cavalo de... Torre de D4, D2. Rei G6. Torre C1, né? Batendo ali no peãozinho de C7. Torre de 4, né? F7. Torre de DC2, fazendo pressão ali no peão. Cavalo D3, né? Atacando a torre. Torre D1, atacou o cavalo. Cavalo F4, né? Posicionou muito bem ali. E vigia da casa E2, né? Alguns saltos aí do cavalo. Também pode manobrar futuramente, né? Para H5, H4, por aí vai. Torre de DC1, pressionando. H5, né? Deu o peão lá. E vai montar alguma coisa aqui, finalzinho. Ou segou mesmo. Rei H2. Mesmo assim, ele não tomou porque também está caindo o peão de D5. É interessante que está caindo o peão de D5. G4, né? Na pressão ali, G4. HG4, HG4. Torre C7. GF3. G também toma F3. Cavalo D5. Agora, a gente observa que tem três peões para cada lado. Um peão isolado. Então, assim, está aparecendo um empate quase que inevitável. Torre F7. Trocou tudo. Torre F7. Cavalo toma D6. Torre F3. Agora, ficou só os peões em uma das alas. O que facilita muito um empate. Cavalo B7. Torre F2, cheque. Rei G3. Torre B2. Torre C6, cheque. Cavalo F5. Cavalo C5. Torre A2. Torre A6. Trocou e ficou o final de cavalo empatado. Bela partida. Bastante disputada. Há exemplo de como foi o match. Primeira partida começou com um empate entre Jonathan de Brancas e o nosso Coca. O colombiano Coca. Agora, a segunda partida que teve aí um vencedor, né? Que abriu a dianteira aí. O Coca começa de Brancas jogando F4, né? Uma Bird, né? F6, cavalo F3, D6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, Roque, Roque também, C3, cavalo de BD7, D3, E5. A gente percebe nessa posição, nessa situação aí, o Coca, o Jonathan um pouco mais agressivo, né? Já tentando ter uma iniciativa. E4. Esse é o lance-chave da Bird. Então, o Preto geralmente tenta evitar esse lance, que não foi o caso que o Jonathan deixou à vontade. C6. Cavalo de BD2, né? É uma abertura ainda muito estudada, muito segura ali por ambos os jogadores. Dama E2, defendendo o ponto E3. Dama, cheque. O cheque aí tem B6. Rei H1. Cavalo E3. Torre F2. Cavalo G2, né? Tirando o bispo e o padre bispo das Brancas. Torre toma G2. Por que não tomar de rei e tomar de torre? Eu acho que o Jonathan preferiu... O Coca preferia tomar de torre. Já pra pressionar na coluna. E também pra poder a dama ficar livre. Porque a dama tava defendendo a torre. Então a dama teria que... Eu ia ter que mover a torre. Porque a dama tava escrava, né? Tendo que defender a torre. Então, esse lance é muito melhor do que tomar de rei. E o rei continua em segurança lá em G1. Em H1. F5. Fe5. Aqui eu já... Eu preferia esperar um pouco, né? Eu jogaria o cavalo C4. É bem mais meu estilo. Pra... Pressionar ali e deixar o cavalo centralizado. F5. F5. D5. G4. O Coca já tenta abrir logo ali a coluna. Então, o Jonathan não é interessante pro Jonathan, né? Ativar essa torre. Essa torre das brancas. E o Jonathan joga F4. Cavalo C4, né? Jogou o lance. Eu preferia ter jogado antes. Dama C7. D4, né? Batendo ali. Tentando deixar... Abrir linhas. Ed4. C toma D4, né? Então, já fica aí os peões centrais fortes. Móveis, né? Que podem avançar. São os conhecidos como os peões colgantes. B5, né? E tentando expulsar o cavalo. A ideia do branco aqui, muito interessante. Jogar E5. Pra poder manter... Tipo... O branco preferia... Quando toma aqui, tem a possibilidade de jogar E5. Pra poder jogar o cavalo pra uma ótima casa D6. Então, o Jonathan percebeu bem. E já expulsou o cavalinho dali. Cavalo A3. Cavalo F6. E H3, né? Defendendo ali o peãozinho. B4. Primeiro jogo, o torre é 8. Batendo no peão central. E o lance é 5. Cavalo D5, né? Não se tem tudo, né? Então, não tinha outra opção pra defender. Seria muito passivo tentar voltar o cavalo pra D2. Seria muito passivo jogar cavalo D2. Prendia muito o bispo. Mas, nesse caso, o Jonathan teve que fazer essa concessão e dar a casa D5 pra o cavalinho negro. O Jonathan não. O coca, né? O coca que está de brancas. Dama E4. Bispo B7. Observe que os jogadores são muito cautelosos, né? São bem estratégicos aqui. Procurando posicionar melhor suas peças. Bispo F4, né? Ganha o peão. O coca. Cavalo F4. Dama F4. Lembrando que, outra coisa que é bom observar, a diagonal desse bispo do Jonathan ficou muito boa. O rei ficou numa posição perigosa agora. O rei preto está em segurança. Está mais seguro do que o rei branco. Então, a situação ficou um pouco melhor pra o Jonathan, graças a essa diagonal bem forte do bispo das negras. Torre F8. Já tenta justamente fazer valer e combinar a torre de F8. Repara a combinação mortal aí, perigosa, que o preto tem pra cima das peças brancas. Então, assim, em situação melhor por conta da estrutura e da segurança dos reis. Rei E3. Rainha E3. Jogou B4. Cavalo C4. Esse B4 eu não achei tão interessante porque traz o cavalo pro jogo e o cavalo pode ter um grande posto ali na casa D6. C5. Aí sim, já começa a seriedade das coisas, né? Torre F2, né? Muito, não foi tão bom porque deixou o rei mais a perigo, talvez, a outra torre. Cd4. Dama B3, né? Não tem o que fazer, não pode tomar. Tá tudo cravado aí. Aí, bispo D5. Torre C1, tudo cravado. E torre C8, então agora não tem o que fazer, o branco abandonou. Vitória do Jonathan. Começa abrindo o placar e 1x0 no match. Vamos agora à partida Capivara e Coca. Capivara e Coca. Uma partida bastante dura, né? Muito dura mesmo, longa, né? E4, G6, D4. De novo, uma defesa moderna, né? Variante Kotov. Bispo G7. C4, D6. Cavalo C3. Cavalo C6. Bispo E3. E5, né? Já fazendo aquela pressãozinha no centro. D5, né? Fechando, né? Como manda o figurino. Cavalo D4. Cavalo de G2. É bem parecido com a india do rei, né? Só que muito cedo com o lance E4. C5. Dama DC6. Cavalo toma. Dama toma. Dama toma. Bispo E6. Cavalo sai ali pra G3. Dama E7. Rock Longo, né? Bastante usado. O Capivara, né? Já pressionando o pinhão atrasado de D6. Torre D8. Rei B1, né? Lance necessário pra segurança do rei ali no Rock Longo. A6. Acho que já tenta uma expansão ali na ala da dama. Dama H4. Então, assim, o branco já tenta atacar na ala do rei e o preto na ala da dama, né? É, toma F5. G toma F5. E o bispo sai atacando ali a dama em G5. Bispo F6. Cavalo D5, né? Bom lance, porque posiciona bem o cavalo. Força ali o bispo tem que tomar. E o peão toma. Aqui eu preferia ter tomado de dama, né? Mas é questão de opção. Não tem nada tão claro. O cavalo também tá voando ali. Tá ameaçado ter que sair. E o cavalo, enfim, vem pra uma casa até melhor. Cavalo D4. Bispo D3. Bater ali no peão de F5. F4. E o bispo e o cavalo ganham um posto muito forte ali também em E4. Bispo G5. H toma G5 abrindo a coluna. Lembra que tem... Observe que tem um bispo ali. Também no ponto H7. Então, esse rei negro. Tá aí no meio do tabuleiro. Vamos ver como vai se comportar. H6, né? G3, né? H não pode tomar, nem de dama. Cavalo F3. Agora ataca o peão e ataca a dama. Dama E2. Cavalo G5. Pode tomar. Dama cheque. Cavalo F7. G toma F4. E o branco já vem... Já toma aqui a iniciativa. Rei F4. Rei H1. Torre de HE1, né? Aproveitando o rei no meio do tabuleiro. Tá ali. Ficou muito ruim. Rei F8. Cavalo C5. Atacou a dama e ameaça um cheque em E6. DC5. Torre toma a dama em E7. A dama por duas peças. Cavalo E7. Bispo E4. Defendendo o peão. Torre D6. F3. A torre G8. E o negro ficou com quatro peças. Então fica praticamente perdendo a qualidade. Porque tem um cavalo pela torre e as duas torres pela dama. Cavalo G6. Bispo G6. Torre G6. Agora ficou aí aquela pressão. As torres juntas. Dama F4. Torre G6. Dama E4. E o cavalo ali. Então monta aquela fortaleza. Um defendendo o outro. E vamos pra cima. Então a torre e a dama. Fica bastante forte. Mas sem muito domínio, né? O preto consegue ter mais força pelas duas torres unidas. E vai ganhando os materiais. Cavalo F3. Dama C5. B6. Dama C8. Cheque. E F7. Dama A6. E H5. Peão passado ali. Pode ser tranquilamente defendido. H4. Torre C1. Tentando ali entrar na sétima. Rei G7. Torre C7. Cheque. Rei H6. Isso. Dama E3, né? Tentando ali deixar o rei sem saída. Rei G6. Dama E4. Rei H6. Dama G4. Cavalo volta. Dama H4. Agora caiu o peão. Rei G6. Torre C8, né? Ameaçando cheques. Torre F1. Cheque. Agora a situação do rei aqui fica mais periclitante. Torre F5, né? Tentando tomar o peão ali de E4, de D5. Torre G8. Rei F6. Dama Cheque. Rei E5. E vamos lá. Torre E8. Cheque. Rei D5, né? Então, veja que agora ficou bastante tensa a situação, né? Isso aqui pode estar no apuro, né? Ficou muito complicado ver, assim, calcular melhor essa situação. Desde que o negro consiga dobrar as torres, vai ficar complicada a situação para o branco, né? A4. Cheque. Não pode tomar, porque correria um risco ali complicado. Ficar muito mais exposto. Dama E1. Cheque. Rei A4. Tomou agora. Torre Cheque. B5. Dama Cheque. Torre C6. Agora ameaçou e escondeu o rei. Dama defendeu a torre. D8. Torre C5. Cheque. Trocou as torres. Cheque. Já tem a torre ali. Por que não tomou a torre ali? Ah, a outra torre ficou voando. Poder levar um cheque. O apuro, né? Torre C5. Tudo defendido aqui. Dama E7. Rei se esconde. B4. E o bicho está pegando, né? Nessa vez. B3. Toma. Torre F8. Dama F8. Cavalo D4. E o rei agora. C4. Cavalo C6. Dama A8. Cheque. Cavalo defende. Único. Dama F3. Torre saindo. Dama A3. Rei se esconde. B5. E cheque. Rei D4. Cavalo B5. Caiu a dama. E o preto ganhou. Que bela partida. Que equilíbrio, né? Que partida forte essa. Agora, Coca e Capivara, né? Vamos embora. Nesse momento aí, o bicho está pegando. Coca e Beard. D6. C6. Cavalo F6. D4. Bispo G4. C3. Cavalo de BD7. D3. E3. Rock. Aí, levou um garfozinho aqui, né? Que não pode tomar. Bispo C2. Tomou F3. Aqui eu podia jogar H3. Mas não, porque de qualquer forma está cravado, né? Não tem jeito. Aí já ganhou uma peça. F3. GF3. Bispo H5. E4. Bispo E7. Capivara aqui já está ganhando uma peça, né? Muito bom. E5. D5. F5. Cavalo D5. C4. Uma peça mais bastante complicada a situação do Coca. O Capivara já vai logo se tratando de simplificar, trocando as peças. Rock. Bispo E3. E o plano do Capivara é bem óbvio. O rei das brancas está muito exposto. A5. Já na pressão. 2G1 na dama. Dama E7. F5. Trocando tudo. Rei G2. Torre G2, né? Torre G2, né? Torre G2. G5. Defendeu ali com G5. Cavalo B1. Tomou o peão de A2. Cavalo D2 entrando no jogo. Cavalo B4, né? Melhorando aí. Cavalo E4. Trocando as casinhas ali. D6. F6. Rei H8, né? Saindo um pouco ali da pressão da coluna nas torres. Dama H5. Dama H7. E cavalo D6, né? Atacando a torre. Atacando o peão de B7. Torre F1. Trocando tudo. H4. Abrindo linhas. Torre G1 trocando. É tudo que o capivara quer. Trocar as peças. Porque tá ganhando um cavalo. Cavalo D3. Dama D1. Atacou o cavalo. Cavalo F4. Outro posto bem forte ali. O cavalo saiu lá da casa B4 pra F4. Muito forte. Torre G4. HG4, né? Capivara tá óbvio o plano dele. Trocar tudo. E agora... Defendido ali. O cavalo ameaçado. O cavalo salta pra E6. Torre A4. Ameaçou o peão de H6. O cavalo defende ali. Dama E2. Não faz sentido trocar. Porque vai só simplificar. É tudo que o preto quer. Dama E2. O cavalo sai dando cheque. Ganhando a torre. Rei. Cavalo de qualidade. Então agora já ficou uma torre limpa pras negras. Dama G6. E6 atacando o cavalo. Cavalo F6. Atacando ali. Ameaçando. A dama tem que ficar em E2. Obrigatória. Porque tá defendendo H5. Dama E5. Rei H7. Saindo da cravada. Cavalo F7. Rei. Torre toma. Agora ficou ganhando um cavalo limpo. Que era uma torre. Virou um cavalo. Cavalo G6. Dama G6. D5. E tentando aqui a ruptura. C D5. Então agora cheque. Dama G4. O rei sai. Cavalo E4. E ameaçando ali as coisinhas. O rei tá ficando numa situação complicada. Cavalo e dama combinam muito bem. Dama E7. Cheque. Tentando ali alguns perpétuos. E G6. Dama E8. Cavalo G5. E7. Rei F4. F7. Rei E3. Passando ali a ruptura pra frente. Já tá ameaçando mate ali em poucos. Rei H1. Dama F3. Trocou tudo. Dama F3. Rei F3. E o branco abandono. 2A0. Pra o Capivara. 2A0. Pra o Capivara. Em cima do. Do Coca. Agora vamos ver. O último confronto dessa. Dessa primeira fase. De 3 mais 2. Entre Jonathan. E Capivara. Último confronto foi Jonathan e Capivara. D4. D6. C4. Cavalo F6. Cavalo F3. C6. Né? A índia antiga. Né? G3. Tentando tirar o Bispo ali pro G2. Bispo G4. Bispo G2. Cavalo de BD7. Cavalo C3. Pessoal, eu tô passando bem rápido porque... Pra o vídeo não ficar tão longo, né? Pessoal, aí tem mais tempo pra ver as partidas. E5. H3. Tentando pulsar o Bispo. Bispo H5. E4. Bispo E7. Rock, rock. Bispo E3. Concluindo o desenvolvimento. A6. D5, né? Fechando ali tudo. C, D5. C, D5. E os jogadores preferem fechar essa posição porque fica mais fácil definir o plano, né? Onde jogar. Torre C8 já. Fazendo pressão ali na coluna. G4. O Bispo G6. Cavalo de D2. B5. F3. Mantendo tudo ali. A estrutura. Se Bispo de G2 depois tem que sair por F1 pra ficar um pouco melhor. Cavalo C5. Que é um bom posto ali. Cavalo B3. Tentando tirar o Cavalo de uma boa posição. Cavalo de FD7, né? Unindo ali os cavalos pra manter a pressão ali. O controle das casas centrais. Torre E1. Bispo G5. Dama D2. H6. Bispo F1, né? Aquilo que eu falei. Cavalo B3. A toma B3. Cavalo C5 de novo. Bispo G5. HG5. Observe aí as estruturas meio... Vai ficando um par de Bispo ali pra... De mesma cor. O Bispo Branco. Das Brancas um pouco melhor do que o Bispo das Negras. Ao contrário. O Bispo Branco... O Bispo das Negras tá melhor por ser de outra casa das cores, né? Dos piões centrais. Mas ainda precisa de alguns lances pra poder melhorar a posição dele. Torre A8. Dama C2. B6. Enfim, expulsando o cavalo dali. Não pode tomar. Trocou. Desdobrou o peão, né? Tirou o cavalo ali. Desdobrou o peão. F6. Como eu falei. Tentando melhorar o Bispo. Torre A3. Tentando fazer pressão na coluna. Bispo B5. Torre A5. Não tomou, né? Até porque se toma... A Dama ia fazer pressão em C3. E agora a debilidade ali. Defendida. Com Bispo, Torre e Dama. As Negras dominam a coluna. O Branco também. As Negras dominam a coluna A. E o Branco dominam a coluna B. Defendendo ali. A cravada. Trocou. Torre A3. Tomou. Dama F2. Propôs as trocas. Trocaram as Damas. Agora um final bastante equilibrado. Sem muito o que fazer. Final de Torre e de Bispo. Bispo B5. Trocou os Bispo. Agora ficou bem mais claro o equilíbrio. A possibilidade de empate. Notória. E rei A8. B4. C4. Trocou. Trocou. E agora ninguém entra. Ninguém passa. E fica nessa situação. Um empate bastante disputado aí. Vamos agora. A última partida do primeiro... Do primeiro turno. Digamos assim. Os 3 mais 0. Ou 3 mais 2. E até agora o Capivara e o Coca lideram com o e-mail. E vamos ver a chance do Capivara assumir a liderança nesse primeiro turno. Bispo XVI, aquela velha Rui Lopes. Conhecida por todos. Bispo D6. Bispo E3. D4 é D4. Bispo D4. Rock. H3. Bispo H5. G4, né? Então, começou ali aquelas coisinhas. C5 batendo ali. Ali a pressãozinha no peão de E4. H5. Dama entrando ali. Que é o chequezinho do mequinho. Reisão saindo ali pra F1. Caindo o peão de D5. Dama D5. O rei se esconde. Uma ruptura clássica ali. Em E5. Bispo E5. Cavalo E5. Torre E5. Dama B7. Agora a ameaçou foi os dois peões. Dama G2. Tentando as trocas. Que ele não quis tomar o peão de C7. Pra não levar esse tempo. Se toma. O Bispo entra forte em E4. Então, entre o... Não dá pra tomar. Me dando cheque. Tem essa defesa. E pra onde a dama for. O Bispo entra em... O Bispo entra em E4. Então, a situação é bastante complicada. Então, o branco não teve o que fazer. Ela se propôs a troca das damas. Reis se esconde. E a... Fica bem debilitada a situação do rei... Do rei branco ali. E agora... Tem que dar uma peça. O Bispo sai. Tá tudo cravado mesmo. Então... Vai ganhar uma... Um biscoitinho. Torre E1. Dama check. Trocou. Caiu o peão. Tomou de novo. Bispo F3. Dama C7. Check. Torre defendendo G7. Dama E5. Check. Não é check, mas... Propondo as trocas. Dama C2. Ameaçou mate. Dama G3. Única defesa. Bispo B7. Torre C1. Torção da dama. Dama E4. Ameaçou mate... Mate... Não, mas... Ameaçou uma pressãozinha ali em... Em H1. Rei F2. Torre C7. Dama toma. C7. Dando check. Rei G6. Agora ficou aí... Muito equilibrada essa posição, né? Talvez... O tempo é que vai definir a situação. Check. E... No tempo... O branco... Deu mate. Capivara assume a ponta nesse primeiro turno de 3 mais 2. Com o Dama G3 mate. Nesse momento, o Capivara tá com 2,5. Jonathan 2. E Coca 1,5. Já já a gente volta com as partidas de 3 mais 0. Que definiram o título.